O mercado gastronômico emprega hoje mais da metade da mão de obra do setor de turismo no país. De acordo com o IBGE, o brasileiro gasta cerca de 25% de sua renda com alimentação fora de casa. É por isso que muitas empresas investem em produtos que garantem a qualidade e a padronização das preparações. Para quem tem um negócio, fica fácil você ter um equipamento mais simples. Quando você tem dois, três, cinco lojas diferentes, é difícil você ter o mesmo padrão de entrega de produto. E o que esse equipamento proporciona é isso. Essa chapa, por exemplo, não precisa de gás de cozinha e ainda por cima economiza energia elétrica. Essa unidade aqui mesmo, ela tem 65 centímetros de largura e tem a produtividade equivalente ao de uma chapa convencional de um metro. Então você produz mais num espaço menor e com um custo menor também. Saber cozinhar e abrir um restaurante pode parecer uma coisa comum. Mas se tornar um profissional faz toda a diferença. O SENAC oferece cursos para quem tem esse objetivo. Quando a pessoa tem uma capacitação, um curso na área, um diferencial ali na hora de uma entrevista de emprego, até na parte prática também. Então ela sabe a técnica correta de executar os serviços. Essa feira, organizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, tem vários estandes com tudo que é novidade e está relacionado à gastronomia. Aqui, estudantes e empresários podem conhecer tudo o que há de novo no setor que cresce quase 15% ao ano. Desde embalagens até cervejas, queijos embutidos, tecnologia e não só tecnologia em produtos, mas tecnologia também em equipamentos, que é o mais importante. Tem até futura nutricionista curiosa para aprender mais. Eu quero poder aprimorar melhor, cada vez mais, as receitas para os meus pacientes e poder mostrar uma nutrição de verdade. É tanta novidade? Já imaginou misturar madeira na comida e na cachaça? A gente vai servir não só a cachaça, como também o sal com madeira e um bacon defumado na madeira. Se você ficou curioso e quer saber mais sobre gastronomia, a feira vai até amanhã no Centro de Convenções. Grandes produtos para poder interessar não só ao empresário, mas aos estudantes e os simpatizantes também de gastronomia.